Se com a cunhada na bota o pai já dava trabalho Se com a cunhada na bota o pai já dava trabalho Nós é os puto das puta Imagina agora, imagina agora Nós é os puto das puta Aqui na 17 é que ela se diverte Aqui na 17 é que ela se diverte Tem cistentei meia meia aqui na 17 Tem cistentei meia meia aqui na 17 Aqui na 17 Bexera é cabexera é cabexera é cabei Aqui na 17 Bexera é cabexera é cabexera é cabei Se com a cunhada na bota o pai já dava trabalho Se com a cunhada na bota o pai já dava trabalho Nós é os puto das puta Imagina agora, imagina agora Aqui na 17 é que ela se diverte Aqui na 17 é que ela se diverte Tem cistentei meia meia aqui na 17 Tem cistentei meia 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 aqui na 17 Tem cistentei meia 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 aqui na 17 Bexera é cabexera é cabexera é cabei Se com a cunhada na bota o pai já dava trabalho Se com a cunhada na bota o pai já dava trabalho Nós é os puto das puta Imagina agora, imagina agora Nós é os puto das puta Aqui na 17 é que ela se diverte Aqui na 17 é que ela se diverte Tem cistentei meia 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 aqui na 17 se caconhada na bota, o pai já dava trabalho Se caconhada na bota, o pai já dava trabalho Nós é os puto das putas Imagina agora Nós é os puto das putas Aqui na 17, é que ela se diverte Aqui na 17, é que ela se diverte Tem cistentei bem a meia aqui na 17 Aqui na 17 Vencera é cabecero é cabecero é cabe Aqui na 17 Tem cistentei bem a meia aqui na 17